Diga Lá Major trazendo para vocês a review da Bala de Morango, lançamento da Zomomarkes. Quer saber mais sobre esse lançamento? Vem com a gente! Diga Lá Major diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga Lá Major diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga Lá Major diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga Lá Major seja muito bem-vindo a mais uma review do canal. E se você é novo por aqui, caso você queira, já clica no botãozinho aí de inscrever-se e já aproveita e ativa o sininho para sempre estar recebendo notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal. Fechou? Ah Major, eu quero saber do seu dia a dia, o que você faz, o que você deixa de fazer, quais outras essências da Zomom, da linha Max ou da linha tradicional você gosta de estar fumando, então me segue no Instagram. Que é o arroba Diga Lá Major, que lá eu estou sempre postando atualidades e mostrando mais do meu dia a dia. Além de ajudar vocês, tirar dúvida, mostrar todos os lançamentos e tentar aí passar o máximo de informação possível. Fechou? Então vamos para a review. Major, por que você escolheu logo Bala de Morango para trazer nessa review aí? A Zomomax está trazendo, na minha opinião, ótimos lançamentos de uns tempos para cá, começando pela torta de limão, vindo com outros sabores, até a Mint Migs e por aí vai. Só que a Bala de Morango, ela me pegou em vários pontos e me pegou em pontos positivos, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de morango. E aqui ela já me quebrou no primeiro ponto com essa caixinha que eu achei muito linda, muito linda mesmo, trazendo o Max aí com essa coloração do vermelho muito bonita. E o cheiro foi um cheiro que me impressionou. Então quando eu abri a primeira caixinha que eu cortei o sachê, eu já me encantei pelo cheiro, porque a gente tem aqui uma refrescância no cheiro, porém você tem um morango mais puxado para um azedo, não um morango mais puxado para fruta doce, lembrando um picolé, digamos assim. Ela lembra, sabe como vai comer um morango que ele está maduro, só que ele não está aquele maduro demais? Que você tem um toque doce na boca, você tem essa acidez do morango, essa parte azedinha do morango, e você tem muito isso no cheiro que é muito gostoso. Então você vai abrir o sachêzinho e ele vai inundar aonde você estiver com o cheiro da essência, mas com um cheiro muito gostoso e nada, nada, nada enjoativo. E cara, vou dar minha primeira puxadinha, vem comigo. Olha esse volume de fumaça, meu amigo. Como vocês viram no hot pack, temos aqui um tabaco Virginia continuando, com o tabaco de padrão alemão da Zon, com um corte médio. Então é um corte que você tem aí uma facilidade de montar muito grande, então temos essa coloração do marrom um pouquinho mais escuro, mas com uma presença de melaço muito boa, então a essência fica grudadinha quando você vai montar ela no seu roxo, você não tem muita dificuldade, então ela é muito fácil. Tanto para quem já sabe montar, como para quem está começando agora a fumar guia, está começando a aprender a montar o seu roxo. Então eu achei uma essência de extrema facilidade na hora de você montar. E além desse cheiro muito bom e desse corte muito bom, eu achei que essa parte da quantidade de melaço me ajudou muito a montar a sessão. Porque independente de como eu peguei o sachê, se eu peguei ele virado para baixo ou para cima, aonde eu cortei, dos dois lados estava bem molhadinha. Então por onde você cortar, você vai ter essa presença do melaço que já vai te dar essa potência de sabor. E a linha Mags é muito isso, ela traz maior duração da sucessão, maior resistência ao tabaco, maior sabor e maior volume de fumaça. Então como eu já mostrei isso para vocês, o fluxo é absurdo. Cara, esse volume de fumaça, ó, é muito, muito mesmo. E quando a gente fala da linha Mags, você tem sessões de mais de uma hora. Então eu estou usando três peças do carvão da Raybo aí na versão Jumbo e ele me dá mais de uma hora de sabor. Então eu montei meu roche, coloquei os três carvões, eu deixo ali quatro, cinco minutinhos, depois rotaciono, coloco mais quatro, cinco minutinhos. E vocês podem ver que eu já estou aqui com quase meia hora de sessão e eu estou com três peças. Eu nem cheguei a tirar porque ela tem essa resistência que te dá essa potência, não só no volume de fumaça, como também na resistência ao calor. E também junto na questão do sabor, que é o que eu vou falar um pouco mais agora. Do mesmo jeito que o cheiro, você sente bem presente esse morango mais puxado por azedo. No sabor você já começa, na hora que você dá a primeira puxada, tendo essa refrescância na boca. Que é uma refrescância que para mim ela vem como o primeiro ponto para já tirar o seu medo de poder ser doce demais. Porque o morango geralmente é algo mais doce. Então você já vem com uma refrescância que quando você puxa assim, você sente que já tem esse geladinho na boca. Porém, é uma refrescância que ela é muito bem casada com o sabor. Porque aqui na bala de morango você tem um doce adocicado de uma bala, mas não o doce do morango em si. E sim de uma balinha, como se você se lembra num tic tac, uma balinha que ela é mais refrescante, que tem um doce não puxado para a fruta. E quando a gente chega na parte da fruta, é onde você pega esse morango azedo. Esse morango que lembra aquelas balinhas azedinhas, sabe? E cara, é muito, muito, muito gostoso. Então esse casamento que você tem da refrescância com esse morango azedo, ele bate muito bem. E com esse toque doce que é da bala. Como se fosse de um trident, de um tic tac. E cara, é muito gostoso. Vocês não estão entendendo? Eu sempre falo que uma essência para ela ser boa de verdade, você tem que montar ela sempre pura e ser gostosa. E depois que ela passa nesse primeiro crivo, que foi aonde aí a bala de morango conseguiu para mim alcançar com excelência, você entra no segundo ponto que são os mix. Eu fiz a strong mint, ficou muito boa. Porém o mix que eu mais gostei foi com a mint mix também da linha Zomo Max. Mas eu fiz uma proporção 70% bala de morango com 30% da mint mix, que traz uma menta com especiarias. E essas especiarias elas casam muito bem com esse morango mais azedo. Então você tem aqui um morango puxado para um morango mais verdinho, com essa acidez maior, com essa questão do doce puxado para a bala. E você casa com as especiarias da mint mix. E cara, fica simplesmente sensacional. Podem fazer aí 70, 30 que vocês não vão se arrepender. E foi um morango que ele entrou muito no meu cotidiano. Eu estou fumando demais, eu acho que na minha quinta ou sexta caixinha, porque ele não traz essa questão de um doce enjoativo. Ela mata a minha vontade de essências doces, porém com esse doce azedo que eu estava sentindo muita falta no mercado. Então aqui eu acho que eles pularam um pouco para fora da caixinha de trazer um morango com sabor de morango, mas desse morango mais ácido, desse morango mais azedo. Então você tem o toque doce, ele mata a sua vontade de essências mais doces, porém trazendo esse azedo que, cara, encaixa muito bem e é muito, muito gostoso. Major, espero que vocês tenham gostado. Provem, é uma essência simplesmente maravilhosa. E mais uma vez, a Zomomax trazendo aí sabores simplesmente sensacionais. E essa daqui eu acho que pode dizer que entrou na frente aí da torta de limão, que era a essência que eu mais gostava da linha Zomomax. E hoje é a bala de morango e eu estou fumando ela praticamente todos os dias. Falou, Major? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.